Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Vivem pros seus maridos por orgulho e raça De Atenas Quando amadas se perfumam Se banham com leite e se arrumam Suas melenas Quando fustigadas não choram Se ajoelham, pedem e imploram Mas duras penas Cadenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Sofrem pros seus maridos poder e força de Atenas Quando eles embarcam, soldados, elas tecem longos bordados Mil quarentenas E quando eles voltam sedentos Querem arrancar violentos Carícias plenas Carícias plenas Obscenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Descem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Quando eles se entopem de Atenas Quando eles se entopem de vinho Costumam buscar o carinho De outras falenas Mas no fim da noite aos pedaços Quase sempre voltam pros braços De suas pequenas De suas pequenas Helenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Geram pros seus maridos Geram pros seus maridos Os novos filhos de Atenas Elas não tem gosto ou vontade Nem defeito, nem qualidade Tem medo apenas Não tem sonhos, só tem presságios O seu homem mais naufrágio Lindas sirenas Morenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Temem por seus maridos Heróis e amantes de Atenas As jovens viúvas marcadas E as restantes abandonadas Não fazem cenas Vestem-se de negro simpóli Se conformam e se recolhem As suas novenas Serenas Mirem-se no exemplo daquelas mulheres de Atenas Secam por seus maridos Corpo e raça De Atenas 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 Obrigado.